Saudações pessoal, estou mais uma vez na agrofloresta Paibiru, agrofloresta localizada no semiário do Seixpano e neste vídeo vamos apresentar para vocês um pequeno manejo que realizaremos no percurso que interliga a sede, que fica lá em cima, até o tanque maior. Nosso propósito de fazer o manejo nestes caminhos é também liberar as plantas inseridas nas linhas das plantas endêmicas que se desenvolveram durante o período chuvoso. O trabalho consistirá basicamente em promover a retirada das plantas espontâneas que estão avançando sobre as culturas agrícolas que foram aqui inseridas. A gente observa aqui que estão tomando a linha e a gente precisa fazer esse manejo de fato. Aqui mesmo quase não dá para perceber que tem plantio, olha só. Então a gente vai fazer esse manejo agora e na sequência a gente apresenta para vocês o restado. a gente vai fazer esse manejo de fato. A gente vai fazer esse manejo de fato. Manejo concluído 17 horas Estamos diante das pôndias baienses Um bocajá E já roçamos a base dele Já podemos chegar até ele em uma boa Passamos também Até a chegada Da base Dessa pôndias tuberosas Um buzeiro E assim seguimos o manejo Retirando as espontâneas Das pôndias Que foram inseridas no sistema Mandar caro sem espinho Aloe vera, babosa Palma da raquete miúda Figo da índia também Espôndias tuberosas Espôndias tuberosas E fomos incorporando Vegetação espontânea na base Das culturas agrícolas Cortamos também Alguns pedaços de babosa Para deixar na base do manda caro sem espinho Isso dinamiza O processo de desenvolvimento dele E assim seguimos o manejo Roçando também essa parte aqui Para chegar no tanque maior Que é aquele A entrada é ali E essa etapa também Onde estamos inserindo Estrato Estrato médio Estrato baixo Mandar caro sem espinho E babosa Isso em meio a vegetação Endêmica Estamos aqui diante das catingueiras Tem um buzeiro ali Espôndias tuberosas E como vocês podem observar As endêmicas estão crescendo Com muito gosto Estamos aqui com plantas Com aproximadamente um metro e meio A quase dois metros Estamos aqui com Diante do buraco que foi feito Para colocarmos sempre Vegetação com espinho Para não deixar ela espalhada No sistema Para evitar acidentes Então toda a vegetação Manejada que contém espinho Colocamos aí E esse processo aí vai Gerando um solo extremamente fértil Forindo da decomposição desse material E as babosas estão Gradativamente se espalhando No entorno Mas é isso pessoal Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau